Luzenir Pereira é uma dos milhões de devotos de Nossa Senhora Aparecida, uma das várias invocações da Virgem Maria na teologia católica. Luzenir é tão devota que nomeou seu estabelecimento em homenagem à Virgem. Olha, para mim Nossa Senhora Aparecida é minha mãe, né? É minha mãe que eu amo demais e sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Isso já vem de beijo, né? Porque meu pai também é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E daí assim, né? Já estou fechando a loja agora cedo para ir para o novenário, na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Rolim de Moura, né? Que está tendo o novenário, hoje já é o oitavo dia, né? E é isso, Nossa Senhora para mim é tudo, eu amo, sou apaixonada. A festa litúrgica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é realizada no dia 12 de outubro, coincidentemente, dia das crianças no Brasil. A festividade celebra um relato que ocorreu no Rio Paraíba do Sul, na então vila de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Três pescadores receberam a missão de conseguir peixes para um banquete que seria oferecido ao governador da Capitania de São Paulo, Dom Pedro de Alcântara, que estava de passagem pela região. A tarefa parecia quase impossível, já que o rio estava escasso de peixes naquele período do ano. Após várias horas sem sucesso, já desanimados, os homens lançaram suas redes mais uma vez. Um dos pescadores, ao puxar a rede, encontrou algo inesperado, o corpo de uma imagem de santa, porém sem a cabeça. Sem perder a esperança, lançaram a rede novamente, e dessa vez, a cabeça da imagem foi trazida à superfície. Quando reuniram as duas partes, perceberam que se tratava de uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, esculpida em terracota. A partir desse momento, algo incrível aconteceu. As redes dos pescadores começaram a se encher de peixes, em uma quantidade tão grande que tiveram dificuldade para arrastá-las de volta. A notícia da pesca milagrosa rapidamente se espalhou entre os moradores da vila. Felipe Pedroso levou a imagem para sua casa, onde começou a organizar momentos de oração com os vizinhos. A devoção à imagem crescia, e milagres foram atribuídos à sua intercessão, aumentando ainda mais o número de fiéis. As festividades em homenagem à Nossa Senhora, aparecida aqui no município de Rolim de Moura, são marcadas por missas solenes, procissões e diversos eventos comunitários, que envolvem toda a cidade. Fieis de todas as idades participam ativamente dos eventos, que vão desde a novena, realizada dias antes da data principal, até a Grande Romaria, que neste ano será realizada entre o município de Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela. Entre as atividades, nesse dia 12, estão missas, consagração das famílias e carreata com bênção dos veículos, além da procissão no fim do dia. A aparição de Nossa Senhora Aparecida é um episódio que, ao longo dos séculos, continua a inspirar o Brasil e a fortalecer a fé de um povo que encontrou nela uma poderosa intercessora e protetora. Assim, a devoção à mãe Aparecida permanece viva, transmitida de geração em geração como um dos pilares mais fortes da identidade religiosa e cultural do país. Música 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 Música